Vou falar aqui da cidade de Brasília, que a cidade de Brasília está perto de completar 60 anos. E um dos principais desafios da capital do país é preservar seu rico patrimônio arquitetônico em meio às transformações impostas pelo tempo. Délio Rocha traz informações para nós. Brasília nasceu do idealismo de Juscelino Kubitschek, mas começou a ganhar forma a partir de uma ideia simples e genial do arquiteto Lúcio Costa, que concebeu a futura capital do Brasil com dois eixos que se cruzam mais tarde comparados ao formato de um avião. Ele também imaginou Brasília como uma cidade plana, arborizada, de prédios baixos e ruas largas, tendo como cartão de visitas o eixo monumental, a principal avenida da cidade, endereço dos mais importantes edifícios da República Brasileira. A concepção de Brasília se completa com os traços e principalmente as curvas de Oscar Niemeyer, uma das maiores referências mundiais da arquitetura modernista. Enquanto Lúcio Costa definiu os rumos e o desenho inovador de Brasília, Oscar Niemeyer concebeu os prédios monumentais que transformaram a capital federal em uma das cidades mais icônicas do mundo. Brasília, portanto, é fruto do encontro de dois gênios da arquitetura sob o comando de um presidente visionário e realizador que em menos de cinco anos ergueu a nova capital do Brasil. Bom, Juscelino foi o grande empreendedor, o grande idealizador, um presidente que entusiasmou a nação, particularmente na área da cultura, do esporte, quer dizer, foi um período fervilhante na cultura nacional. O Lúcio Costa, ele já era um nome conhecido no ensino da arquitetura no Brasil, na preservação do patrimônio histórico, foi ele que lançou as bases da preservação do patrimônio histórico no Brasil e, paradoxalmente, a grande liderança no Brasil é o porta-voz do movimento moderno no Brasil. O Oscar, já com essa aproximação com o Juscelino, foi convidado pelo Juscelino para fazer o projeto de Brasília, arquitetura e urbanismo. A contribuição de Lúcio Costa vai além do plano original da cidade e se estende ao projeto da Torre de TV na área central, que abriga uma plataforma de observação de onde Brasília pode ser contemplada do alto. Já as obras de Niemeyer são mais numerosas e representativas na paisagem da capital federal. Em um passeio por Brasília, é fácil entender porque o arquiteto é conhecido como o poeta das curvas. Elas se destacam em todas as obras de Niemeyer, estão presentes no Museu Nacional, no Palácio Sede do Ministério da Justiça, no Itamaraty, que abriga o Ministério das Relações Exteriores, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e na bela Catedral de Brasília, com suas 16 colunas que parecem ser guia aos céus. Perto de completar 60 anos, Brasília vive o desafio permanente de preservar seu rico patrimônio e manter sua imagem monumental. O próprio arquiteto Haroldo Pinheiro se juntou à Niemeyer nos anos 80 na tarefa de modernizar o prédio do Congresso Nacional sem alterar a essência do edifício. Utilizando tecnologias contemporâneas de pressurização, materiais novos, utilizados em offshore, em estações da Petrobras, de alto mar e tudo, evitando o uso de materiais combustíveis, fazendo uma escada interna pressurizada, acabando com os circuitos periféricos elétricos que tanto risco traziam, e enfeiavam o prédio, que era cheio de aparelhos de ar-condicionado, na fachada, veio até hoje, uma fachada limpa, construímos um acesso subterrâneo, ampliando o prédio em quase 7 mil metros quadrados, e atualizamos o prédio.